Vamos ao tema que me trouxe aqui hoje. A gente vai falar sobre imunidade, ou seja, sobre normas constitucionais que impedem que os entes políticos possam ter competência para tributar determinadas situações. Eu preparei a história da desoneração das exportações, mas me parece que para adiantar um pouco e a gente ir aos aspectos mais importantes da minha intervenção, eu vou ser aqui um pouco mais rápido. Os senhores todos sabem que o Brasil entrou no comércio internacional basicamente na década de 90, quando houve uma ampla desoneração nas exportações em relação ao ICMS e ao IPI. O problema é que a gente vivia uma situação muito peculiar em relação aos outros países do cenário internacionais. Nós éramos na época, e hoje infelizmente já não somos mais, nós éramos na época um único país que tinha duas contribuições incidentes sobre o faturamento das empresas, que obviamente oneravam e ainda oneram o valor final das mercadorias, que são o PIS e COFINS. Hoje a gente já foi copiado, a gente diz que só coisa boa que se copia, coisa ruim também. E o fato é que já existem em alguns países os modelos de PIS e COFINS. O fato é que diante de um calor empresarial já antigo, foi feita a emenda constitucional número 33, que trouxe uma nova imunidade em relação às exportações. Aquela imunidade relativa às receitas decorrentes de exportações. Portanto, a partir de 2001, salvo engano, as receitas advindas da atividade exportadora das pessoas jurídicas estariam, então, imunes em relação ao PIS e COFINS. O problema é que nós já vivíamos uma situação em relação ao ICMS que é decorrente das dificuldades que há em você desonerar uma cadeia toda de produção de modo a que não fique nenhum tipo de resíduo no momento em que a empresa exporta a mercadoria. É o caso, por exemplo, que ocorre com a anual incidência do transporte que leva à exportação ou de queijandos ou de operações que são próximas, são conexas. A mesma coisa, naturalmente, ocorre com o PIS e COFINS. E especialmente diante de uma discussão imensa que há em relação ao que dá crédito para o PIS e COFINS, o que não dá. O CAF foi e voltou, o STJ também. Agora me parece que a situação está um pouco mais tranquila, mas ainda assim é fato que essas cadeias de produção não conseguem eliminar integralmente tanto o custo de ICMS quanto o custo de PIS e COFINS. E aí entra o meu tema, que é falar sobre o reintegra, um programa para que haja a reintegração de determinados custos tributários, residuais, incidentes nessa cadeia de produção. Em outros termos, para que haja a devolução de alguma maneira desses valores às empresas exportadoras de bens industrializados. Isso se fez de que modo? Isso se fez através da determinação de créditos do reintegra, com a aplicação de um determinado percentual ao valor das exportações dessas empresas. Esse valor foi alterado ao longo do tempo, das duas vigências do reintegra que a gente teve. Nós tivemos um lapso aí, em que não houve o programa, mas esses valores, em regra, foram de 0% a 3%, a depender do ato do poder executivo. Mas como se opera o reintegra? Aplica-se esse determinado percentual na receita de exportação da pessoa jurídica, e isso lhe dá um crédito para que ela possa usar para pagar todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, a empresa deu um crédito, vai lá e usa para pagar RPJ, PIS-COFINS, enfim, o que ela pretende. Esse crédito, segundo a própria lei, ele corresponde a um crédito da devolução residual de PIS e de COFINS, mais ou menos seguindo a proporção da alíquota de cada uma dessas duas contribuições. Bom, eu trouxe aí as leis que abordaram o tema, existem os decretos que alteram as alíquotas ao longo do tempo, e agora eu vou trazer algumas das questões polêmicas que envolvem o reintegra. A primeira delas é quanto há a apuração do crédito. Essa apuração se faz de três em três meses. A lei diz que deve entrar em cada um dos trimestres os embarques feitos no trimestre. E o primeiro problema que às vezes a gente encontra se dá quando o documento fiscal de determinada operação é emitido em um trimestre e o embarque se dá no outro. Esse é um problema que é relativamente simples, não é? A legislação deixa claro que eu devo considerar o embarque da mercadoria, mas há autuações nesse sentido. Outra questão que hoje, ela já está resolvida, mas não na primeira vez que o reintegra foi usado, era se esses créditos entrariam ou não na apuração de imposto de renda e de contribuição social, e mesmo sobre o PIS e COFINS. No primeiro regime de reintegra, você não tinha nenhuma norma abordando o tema, o STJ, então, determinou que esses valores devem ser incluídos na apuração desses tributos. Como reintegra atual, esse problema não ocorre porque a lei foi clara ao fazer essa exclusão. Então, essa já não é uma questão importante nos dias de hoje. Outra questão que foi discutida nos tribunais sobre o reintegra é se aquelas vendas para a Zona Franca de Manaus, elas entrariam ou não dentro da ideia de exportação. E o STJ, também mantendo uma jurisprudência antiga, disse que sim, disse que, olha, não, tem que entrar. O tema foi até o Supremo Tribunal Federal, que disse que não era assunto dele. Se os senhores forem observar o tema 945 do STF, o STF diz, olha, isso aí é matéria infraconstitucional, e, portanto, a decisão do STJ é a que vai prevalecer. Existe outra questão, e essa me parece bem importante, que é a possibilidade de que as empresas busquem aproveitar um crédito superior ao que foi definido por ato do poder executivo até o limite máximo de 5%. Por quê? Porque nós temos um dispositivo na lei que diz que, se a empresa comprovar que na sua cadeia específica de exportação o resíduo é superior àquele que foi determinado por ato do poder executivo, ela poderá aproveitar um crédito superior de reintegra, obedecido aos critérios e parâmetros determinados em regulamento. Diante deste artigo que está na lei, alguns escritórios, algumas, enfim, empresas de levantamento, recuperação de crédito, buscaram identificar esses resíduos, o que não é uma tarefa muito simples, não é um estudo, obviamente, econômico, na minha opinião, bastante profundo, mas que pode dar à empresa a capacidade de aumentar esse crédito. Nós não temos decisões judiciais ainda importantes sobre essa tese e poucos contribuintes, em verdade, ousaram ir até o poder judiciário. Por uma razão simples, não tem regulamento. Não tem regulamento que determina os critérios, os parâmetros, através dos quais o resíduo vai ser identificado. Então, a falta de regulamento, eu acho que desestimulou que as empresas fossem até o judiciário buscar na marra. E eu acho que, com até certa razão, eu me lembro que uma tese dos contribuintes importantes para a não aplicação da norma geral antielisiva era a falta de regulamento. Olha, não tem regulamento. Então, aqui, o raciocínio é basicamente o mesmo. Enfim, não tem regulamento. O que eu acho que talvez seja possível é, sim, uma medida judicial para obrigar a Secretaria da Receita Federal a produzir esse ato normativo de modo que a gente tenha esses parâmetros. Mas, enfim, agora eu vou para o assunto que eu considero o mais relevante de hoje, que é a redução do percentual do reintegra por atos do Poder Executivo. Não há discussão em relação ao fato de que a Receita Federal tem o poder de alterar as alíquotas, entre aspas, ou seja, o percentual que dará origem ao montante de crédito que cada um dos contribuintes, exportadores de bens industrializados podem usar. A questão é, uma vez feita a redução desse valor, ou seja, uma vez reduzida a alíquota, entre aspas, usada, a partir de quando as empresas perdem esses valores. Essa discussão é uma discussão que ocorreu já em 2011, e é uma discussão que aconteceu de novo esse ano. Salvo engano, o decreto 9393 de maio, ele reduziu, o reintegra até o final do ano, e a vigência dele era imediata, ele era do dia 30 de maio, no final do decreto, está lá. Esse decreto se aplica a partir de 1º de junho. Ou seja, não houve aí o respeito ao princípio constitucional da não surpresa tributária. E é essa exatamente a nossa dúvida. Os senhores todos sabem que quando há algum tipo de aumento de tributo, nós temos que obedecer ou a anterioridade, ou espera monagesimal, ou agora os conjuntos. Depois emenda constitucional nº 4.2. A questão é, essa redução também deve obedecer a esse princípio, ou não? Eu já vou adiantar a minha posição a vocês. É óbvio que deve. Por quê? Porque a razão de ser desses dispositivos é para que haja um nível de planejamento na atividade empresarial. Importante, desde a condução de uma pequena família para um pai de família, pensar quanto vai gastar, quanto vai pagar de tributo, e obviamente importante para empresas, especialmente para empresas exportadoras, já sujeitas a muitas intempéries que elas não podem, enfim, elas têm que se ver com elas. Se tiver mais esse problema tributário, o fato é que o texto constitucional me parece garantir que a majoração de tributo não pode ser feita imediatamente, salvo, obviamente, naquelas exceções, eu acho que essa posição, ela acarreta a concretização dos direitos, as garantias fundamentais, a concretização da imunidade tributária, especialmente. O Fisco, quando discute essa questão em relação ao reintegra, ele fala duas coisas. A primeira é de que o reintegra não seria um tributo. O reintegra não seria sequer um benefício tributário. Agora, o texto constitucional não faz nenhuma distinção. A ideia aqui é que a carga tributária seja estável. Não interessa se você aumenta a alíquota do tributo, não interessa que a lei altere a base de cálculo do tributo, ou seja, o texto constitucional não determina se a alteração na norma tributária, na hipótese de, na consequência... Ele não fala nada. Ele fala, olha, leis que aumentem o tributo não podem ser aplicadas imediatamente como uma regra. O Supremo Tribunal Federal já analisou casos próximos a isso. Um dos precedentes mais citados foi o deferimento da medida liminar, em parte, na ADI 2325, em que se discutia a postergação da utilização de créditos de ICMS em relação à Lei Complementar nº 102. O ministro Marco Aurélio, na época, falou, olha, aumenta de carga tributária, ainda que de maneira indireta, e esse é o termo hoje que preside a discussão, não importa se o aumento do tributo é direto, é na alíquota, é na base de cálculo, ou se ele é indireto, através de acreditamentos e queijandos, eu tenho que obedecer sempre o princípio da não surpresa tributária. Agora, a melhor decisão sobre esse assunto foi a decisão, um recurso extraordinário, 56225 do Rio Grande do Sul. Aqui sim você tem um debate entre os ministros, que me parece mais interessante, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista, enfim, profissional mesmo. Os ministros discutem e se definiu, por ora, que qualquer tipo de aumento, ainda que seja indireto, tem que obedecer o princípio da não surpresa, porque essa é a posição que melhor concretiza os valores, os direitos, as garantias elencadas, das limitações constitucionais ao poder de tributar. O interessante sobre esse caso, e aqui para encerrar, é que esse caso nos mostra um negócio muito, com, perdão da palavra, muito doido. Sabe por que isso é muito doido? Porque eu tenho dois precedentes que são citados em inúmeras outras decisões que não transitaram em julgado. Os precedentes. Ainda há em base de divergência do fisco, nesse último aqui, que eu cujo os senhores, a União entrou no processo que não era dela, era do Estado do Rio Grande do Sul, com a Mix Bulli, porque está com medo da decisão que vai sobrar para ela. que é sobre um tema mais amplo. Ou seja, é saber se a revogação de benefícios fiscais pode ter efeito imediato ou não. Porque nós temos uma suma antiga para o Tribunal Federal, para o ICMS 615, lá de 1984 ainda, que diz que, olha, não se aplica a revogação de isenção de ICMS os princípios da não surpresa. O Supremo, na verdade, é mal feito, porque olhou para o artigo 104 do Código, que diz que os tributos existentes sobre a renda, as isenções, os tributos existentes sobre a renda e o patrimônio, aplicam, se tem que esperar, anterioridade para revogar a isenção. O Supremo, em tal época, falou, ah, o ICMS começa a pagar a renda e o patrimônio. Então, aí, não se aplica. Ele não contextualizou que essa regra do Código foi feita lá em 1965. Tá certo? Mas, enfim, o medo agora, tanto de União quanto Estados, é que haja a revogação da Súmula 615 do STF, o que viria em ótima hora para todos nós, enfim, para o sistema tributário de uma maneira geral. Eu trouxe aí algumas decisões que já transitaram em julgado com base nos precedentes que não transitaram em julgado. Isso mostra, senhores, a esquizofrenia do nosso sistema de precedentes. Por quê? Os tribunais não fazem o menor controle sobre isso. E sobra para quem fazê-los? Para nós, advogados. Nós, advogados, é que temos que ver qual é o caso que está em pauta, qual é o caso que não está. Se chegar um caso lá do interior do Amazonas, com todo respeito aos advogados do interior do Amazonas, mas se chegar um caso de lá super importante para o Brasil inteiro, quem tem que vigiar se esse caso, qual é o precedente ou não, somos nós, os advogados. Isso mostra a loucura que é o nosso comum ló, enfim, adaptado a nossas técnicas. Enfim, eu gostaria de encerrar, agradecer. Eu deixei duas coisas para o fim, com risco de ficar emocionado com elas, e isso atrapalhar a minha breve intervenção. A primeira delas é agradecer nessa oportunidade a homenagem feita ao professor Sacha, que veio em ótima hora, nunca é tarde para que a gente sempre o faça. O professor Sacha foi importante, e é importante para uma geração inteira de mineiros tributaristas. Sem ele, a professora Isabel, enfim, eu acho que não dá para a gente dizer que iríamos ter um evento como esse, talvez sim, talvez não, mas o fato é que eles foram muito importantes para a maioria das pessoas que estão aqui, especialmente para mim, que foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, um parceiro da vida, meu padrinho de casamento, que durou muito pouco, mas não foi por causa dele. Foi? Aí a culpa já é minha, né? Ou não. Enfim, então fica aqui o registro do meu... Agradecer por essa oportunidade de agradecer alguém. Eu acho que sempre quando nós temos a oportunidade de agradecer, ficamos mais felizes do que o agradecido. E por fim, para encerrar, eu gostaria de lembrar a todos nós, que embora vivamos um momento tenso, um momento de divisão, é muito importante que nós reafirmemos o compromisso que temos com a Constituição Federal. Esse é um momento muito importante. Um momento em que não podemos nos esquecer do que está escrito na Constituição Federal, do reconhecimento do outro, da busca de efetivamente uma sociedade que seja justa, que seja igualitária. Porque às vezes nós pensamos, não, política isso não tem nada a ver com direito tributário, não. Direito tributário é trabalho, política é outra coisa. Não nos enganemos. Só há direito onde há democracia. E só há direito tributário onde houver democracia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto